olá galerinha do youtube estou de volta novamente hoje vou ensinar a vocês aí a como baixar filmes jogos seriados animes sem precisar de senha ou contas premium ou precisar pagar pessoal é muito fácil vou estar passando pra vocês primeiramente vocês entrem nesse site aqui ó vocês podem estar entrando no meu site aqui aqui tem várias opções pessoal gastei muito tempo editando esse site faz dez anos que eu estou editando esse site pessoal então vocês entrem lá só copiar aqui vocês entrem nesse site aí pessoal ó tá aqui pra vocês em cima aqui ó gostei bem assim de cara aqui ó filmes lançamento revista jogos pc jogos de playstation 2 músicas filmes revista filmes de adultos também se vocês quiserem aí espera carregar aqui pessoal minha net está bem lenta porque eu estou baixando o programa aqui então pessoal aqui ó na lateral zinho aqui eu postei aqui pra vocês estarem vendo aqui tem vários links tá vendo eu só aqui ó seriados etc aí pessoal seriados animes e vários negócios beleza pessoal aí aí vocês podem baixar aqui ó vocês podem baixar por exemplo eu vou clicar aqui no dragon ball gt todo mundo procura também né não consegue baixar na net eu criei um dvd aí postei aqui várias partes não tem como baixar assim completo se não vai demorar muito aí vocês podem estar clicando aqui ó mega o clube ou serve aqui vocês podem ficar em mega o clube espera carregar aqui pessoal aqui que dá o problema para a maioria das pessoas assim que querem baixar filme seriado aqui você faz um sistema bem simples aqui ó aqui ó ó aqui ó do sinal de igual para trás aqui se seleciona o sinal de igual para trás se apaga e dá um enter vai direto para o download pessoal então galerinha é isso espero que vocês tenham gostado gostado e até a próxima